Voltamos junto, Prof. Clóvis! Eu estava pensando em você... Ha ha! Eu resolvi fazer esse solo! Pensando em você, de amado partista! Solo ultra... Ultra simplificado! Você pediu e eu estou fazendo agora! Eu vou te passar aqui algumas manhas, algumas sutilezas desse solo que é feito usando as cestas. Me explica, Brasil! Me explica! Porque eu quero perguntar! E eu simplifiquei! Hoje vai ficar tão fácil que até a tua avó vai fazer! Então não perde nenhum detalhe e vem comigo até o final! Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Ei, Sil! Siga-me nas redes sociais! Instagram, Facebook, YouTube... þeis que também estão aqui um vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! As cestas são técnicas usadas da guitarra country, norte-americana, e da guitarra blues, do Acoustic Blues. O guitarrista, o violonista do Almado Batista, fez alguns lances muito interessantes. Na primeira tablatura eu tenho assim, 5H6, quer dizer, 5H6. Então eu faço assim, uma, duas, três, e sexta casa, quarta corda. Posso fazer um vibrato, assim, tá? Aí depois continua. Uma, duas, três, e faço aqui um vibratinho na quarta casa, quarta corda. Veja agora a próxima tablatura. Eu faço aqui, um, Hammer 2, um, Hammer 2, um, Hammer 2, e dois. Fica assim, ó. Daí repito de novo. Uma, duas, três, e fixo o Sol sustenido assim. Essa tablatura completa fica assim. Muito lindo, muito legal mesmo. Aí a terceira tablatura faz assim. Dois, Hammer 4, dois, Hammer 4, dois, Hammer 4, quatro. Depois, dois, Hammer 4, dois, Hammer 4, dois, Hammer 4, dois. A execução dessa tablatura completa fica assim, ó. Agora, nós vamos para a última frase, que eu considero a mais bonita. Eu tenho assim, ó. Eu faço um slide de 2 para 6 na terceira corda. E toco com o dedo 1 na primeira casa, quinta corda. Assim, ó. Aí faço um slide do 6 para 2 na terceira corda. E toco o 2 aqui na primeira corda. Fica assim. Aí faço um slide do 2 para 4. E coloco o 4 aqui com o dedo 3 na primeira corda, casa 4. Aí faço, de novo, um slidezinho do 4 para 2. 2 em cima, 2 embaixo, conforme aparece na tablatura. E termino com o Sol sustenido em Mi. Assim. Fica assim, ó. Opa, 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 tá gostando do vídeo? Mas não se inscreveu no canal? Mante boas notificações no sininho. Sabe o que vai acontecer se você não se inscrever agora? Não, 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 não. Isso. Essas puxadas, elas são livres, tá? Não tem um padrão que eu diga, ah, primeiro assim, é mais vibrato, menos vibrato, mais slide. As notas são essas. A gravação original não é tão nítida. Eu procurei fazer uma coisa didática. O jeito que você fizer, obedecendo essa ordem das notas, vai ficar super legal. Tá gostando das aulas de solo ultra simplificadas que eu tenho feito? Então, o que eu quero te dizer? Se você não tá conseguindo tocar, eu tenho um curso rápido de solos e WhatsApp. Direto ao ponto, sem teoria, sem enrolação, pra você ter resultados na hora. O valor bem acessível. Tenho também o material em CD-ROMS. Dois para violão, dois para guitarra. Material excelente, 200 horas de atividade cada. É um preço também super acessível. E também tenho o curso Solando com Mestre e demais cursos online no meu site. Todos esses eu recomendo, porque eles dão resultados mesmo. E se o teu problema for Ritmos, eu tenho o CD-ROM de Ritmos. Tenho os cursos online voltados para Ritmos. E tenho o curso ultra baratinho aqui, via WhatsApp. Eu tenho o curso com apostilas e curso com apostilas mais meu atendimento personalizado. Consulta o pessoal do atendimento, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. E realmente vai resolver o teu problema. Nós estamos chegando quase aos 85 mil inscritos. E quando chegar aos 85 mil inscritos, para as pessoas que deixaram comentário neste vídeo, e em outros que eu indiquei, eu vou estar fazendo o sorteio de dois CD-ROMS. Eu faço o sorteio e você escolhe. Pode ser dois de violão. Pode ser dois de guitarra. Você vai achar uma maravilha este material. E o meu último pedido que eu quero te fazer é o seguinte. Se essas aulas de solo têm sido úteis para você, deixa no comentário, dizendo que as aulas estão sendo úteis, que está agradando, e qual música que você quer que eu faça o solo para as próximas aulas. Quem participar do comentário vai automaticamente participar do sorteio do material. E se você acha que este vídeo foi útil, que as minhas aulas estão sendo importantes para você, o que eu vou te pedir? Me ajuda compartilhando o vídeo. Vou te pedir o like, vou te pedir o comentário sim, mas principalmente que você compartilhe. Porque só assim eu vou ter condições de manter as aulas de alto nível quase que diariamente, aqui de graça para todos vocês no YouTube. Estamos juntos ou não estamos? Se nós estamos juntos, me ajuda compartilhando. Tá bom? Até a aula de amanhã.